A líder do PICV tem evitado falar em resultados eleitorais e ainda não pediu maioria aos eleitores. Mas Janira Ofra Almada declarou à imprensa no fogo que o PICV está a trabalhar para aumentar o número de votos e de mandatos e assim regressar à chefia do governo. A reportagem com Matilde Dias e Paulo Moreno. Ao terceiro dia de campanha, Janira Ofra Almada deixa claro que a vitória é a meta para 18 de abril. Após um périplo pelo centro da cidade de São Filipe, com escala no mercado municipal, declarou à imprensa que o PICV procura aumentar o número de votos e de mandatos para governar o país. Não noção, sobretudo, é com muita confiança na capacidade de avaliação de Cabo Verdeano. Se tudo o Cabo Verdeano se atacisse, mas depois de autarcas de 25 de outubro, o governo se atenta a correr para fazer, nas seis meses, durante quatro anos e meio. E o governo tem tentado justificar toda a falta de resultados com a pandemia. Até 20 de março de 2020, o governo de Cabo Verde teve um clima de tranquilidade, uma maioria parlamentar descansada no parlamento e toda a cumplicidade de outros órgãos de soberania implementa todo o seu programa, até porque o dinheiro se mexe lá e que era o programa para esse. Por que que se quer fazer? No momento em que o país passa por uma nova vaga de aumento de casos de Covid-19, a líder do PICV defende a vacinação como prioridade, de olho na retoma da atividade turística. O compromisso que nos assome com Cabo Verdeano, em Macedo, não for governo merecendo confiança de Cabo Verdeano, nosso objetivo é garantir vacinação de 70% de população até outubro de 2021. Por que outubro? Porque não cresce salva a próxima época alta de turismo. Não tem que vacinar a população e não tem que também começar a relançar a economia recuperando. É evidente que o turismo é nosso motor de economia ainda, não tem necessidade clara de diversificar nós a economia, mas enquanto nunca consigo diversificar, não tem que ter em conta, mas 24% do nosso produto interno gruto, de facto, é representado para turismo. Este sábado, a candidata fez a apresentação das listas do PICV pelo Círculo Eleitoral de Fogo, primeiro nos Mosteiros e depois em Santa Catarina e esta noite em São Filipe. Foram estas as principais atividades dos círculos eleitorais do Grupo 1 e dos líderes. Amanhã voltamos para atualizar ou para apresentar as atividades do Grupo 2 e dos líderes. Boa noite, bom descanso e continuação de bom fim de semana. Boa noite, bom descanso e continuação.